Dia 23 de janeiro de 1991, o dia que marcou a história do metal aqui no Brasil Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui Hoje eu vou contar um pouquinho sobre aquele famoso dia 23 de janeiro de 1991 Uma quarta-feira que foi o dia escolhido para ser o dia do metal no Rock in Rio 2 Então certamente aí quem tem menos de 30 anos não tem lembrança disso aí né cara Mas eu estou com 42 naquela época, eu acho que eu estava com 13 anos, eu estava de 13 para 14 Mas eu lembro muito bem, não fui no Rock in Rio 2 Eu comecei a frequentar shows de rock e metal a partir do ano seguinte Naquela época ainda tinha uma repressão muito grande dos meus pais para não ir a shows de rock Ainda mais no porte do Rock in Rio né, aquela loucura que foi Quem é da minha geração aí lembra muito bem como é que foi aquilo Mas hoje a gente vai recordar aí Mas antes disso eu vou pedir para você deixar aquele like maroto Se você já é da casa, está retornando Muito obrigado aí por mais uma visita E se você não conhecia o canal, está chegando agora Vou pedir para você se inscrever cara, vai lá, é rapidinho Bom galera, então para tocar no dia do metal Dia 23 de janeiro A primeira banda, a banda escolhida Foi o Sepultura Que na época estava gravando esse álbum aqui O Arise Estava gravando esse CDzinho aqui E o show do Sepultura cara, estava Ele estava cercado assim por uma expectativa muito grande Uma ansiedade muito grande Porque naquela época a banda já estava muito falada E de fato, o Arise ali impulsionou a carreira do Sepultura de tal forma Que na sequência havia o Kills AD e o Roots E eu acho que aquele show do Rock in Rio ali foi muito importante Para fazer aumentar a popularidade do Sepultura ainda mais E os caras tiveram 30 minutos Eles fizeram um show até um pouco menor E os caras saíram do palco do Rock in Rio 2 Saíram ali do palco do Maracanã Ovacionados E aí na sequência do Sepultura Mais uma atração nacional Lobão O Lobão que fazia muito sucesso no final da década de 80 Início da década de 90 Porém o Lobão estava mal encaixado naquele cast ali do dia do metal Mas para quem já teve a oportunidade de ler a biografia do Lobão 50 anos a mil O Lobão na página 411 e 426 Ele conta com mais detalhes Como é que foi aquele incidente lá do Rock in Rio O Lobão foi ele mesmo que pediu para tocar no dia do metal Ali seria uma provocação dele E segundo ele conta na biografia Ele fala que não eram todos que estavam vaiando Mas segundo as entrevistas que ele concedeu na época Antes deles entrarem no palco A galera já estava vaiando, gritando o nome dele E pedindo para ele sair fora O que aconteceu foi o seguinte O Lobão entrou no palco Ele foi hostilizado Muita gente tacando lata de cerveja E outros objetos mais Na segunda música o Lobão Resolveu interromper a apresentação Falou uma série de impropérios Para a rapaziada que estava ali na frente E meteu o pé E aí como se não bastasse A bateria da escola de samba mangueira Ainda entrou no palco E óbvio foi colocada para fora também Ninguém estava afim de ver Escola de samba naquele dia E o Lobão reclamou muito Deu uma série de entrevistas aí Reclamando da organização Mas a verdade é a seguinte cara Ele se colocou naquela situação ali Ele pediu para participar Quando ele foi convidado E ele recebeu o cronograma Que estava sendo montado Das bandas e tal Ele mesmo pediu para tocar naquele dia A única coisa que ele conta no livro Que não foi atendida E que talvez tenha Tenha acabado do jeito que acabou Foi que o Lobão pediu Para que ele tivesse uma distância mínima Ali do final do palco Até a bateria Que seria uma coisa ali de 20 metros E se as pessoas tacassem alguma coisa Obviamente não iria pegar nos músicos Mas por conta do tamanho do palco Do Judas Que tinha Que tinha aquelas Tinha tipo umas rampas E do Guns N' Roses também Tinha o gongo A bateria muito grande A base da bateria muito grande Por conta disso tudo O palco do Lobão Acabou sendo empurrado para frente Então ficou aquele paredão E os caras ficaram ali Quase que em cima da galera E aí foi aquela chuva de latas Então o Lobão reclamou muito Da produção também Que não cumpriu com Com as exigências que ele fez Mas o resultado A gente sabe qual foi né Para aí Parou 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 Escuta aqui Eu sei que tem gente aplaudindo Agora a gente não é palhaço não Vai ficar ninguém jogando nada Nessa porra Nessa merda aqui E eu queria dizer outra coisa Para vocês Vou tratar Mala puta que os pariu Moro Vocês vão todos tomar no cu Exceto Quem não está tomando no cu Está tomando no cu Seu babado Que ia entrar na revista E aí ele mencionou essa época Porra Aquele festival Eu estava lá E eu falei assim E aí Jogou uma lata Ele falou Não Eu só joguei uma moedinha E aí na sequência do Lobão Veio o Megadeth Uma das minhas bandas preferidas O Megadeth que tinha lançado Em outubro de 1990 O álbum Rust in Peace Está aqui ó Coisa linda Da obra-prima Rust in Peace E aí obviamente O show foi calcado No Rust in Peace Eles tocaram coisas Do Peace Cells Do So Far So Good So What Mas o show foi calcado No Rust in Peace Foi a primeira vez Que o Megadeth Estava vindo ao Brasil E fizeram um show Sensacional E o Megadeth Cara Quando estava aqui Pelo Rio de Janeiro Os caras aprontaram Bastante Foram Foram em vários lugares Aí que Vou deixar vocês conferirem Ali O clube aqui Disguido como uma discoteca Vamos tentar encontrar O Ricky Rackman Dentro de algum lugar Ei Desculpe O que você tem que dizer Para você Para isso Hã? 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 mas você não vai entrar, você não vai entrar, mas você vai entrar, e essas mulheres vêm e vêm todas as suas roupas, e elas colocam em uma loucura, e dêem você uma roupa, e você vai entrar em outra sala, e elas estão caminhando. E é assim, mas city. E eu perguntei até que eu vi a pessoa com a mais com a mais que vai passar, e ela veio para mim e ela disse, por que? E eu disse, não, mas, eu não sabia o que ia dizer. E a próxima coisa que você sabe, nós estamos caminhando novamente, outra hora de ir. Nós vamos para uma sala, ela corta a porta de fora, e eu pensei que eu tinha participado no começo de uma snuff flick. Eu estou olhando, pressionando os botões, o ar condicionamento está vindo, o floor está vibrando, eu estou esperando Conan para vir e chá-la. E eu estou olhando para mim, ela vem com uma lingerie e uma caminhada. E eu me perguntava o que as caminhadas foram, e ela disse, por que? O tempo! E eu pensava que era uma caminhada, então... Eu vou colocar isso aqui. Ela cortou, ela pegou, ela cortou, ela se sentiu, pegou, a cortou, 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 me colocou fora, me deu para trás, me deu para trás, e eu estava indo para outro clube. E isso foi tudo, obrigado ao meu bom amigo Glenn. Outro detalhe interessante também é que o Dave Mustaine foi perguntado o que ele lembrava do show do Rock in Rio de 1991. E ele falou que o que ele lembrava bem é que a galera tinha tacado várias coisas ali no lobão, e inclusive tacaram latas com urina, e que depois que o Megadeth entrou, o palco estava imundo, cara. E ele falou que as pessoas não lembravam que depois as outras bandas viriam, que logo na sequência viria o Megadeth, né, cara, para tocar no palco, porque o palco estava como imundice só. Eu lembro que a parte mais engraçada foi que, nós ouvimos a audiência dizendo que LeBao era um p****. Eles estavam colocando botões de p**** no palco, e ele, infelizmente, os fãs não estavam pensando, bem, você sabe, depois que o LeBao sai do palco, toda essa p**** no palco, o Megadeth vai ter que se sentar. Então, isso é o que eu lembro. Na sequência do Megadeth, Queensryche, aliás, uma banda também que estava vindo pela primeira vez, estava vindo aí divulgando o álbum Empire, álbum excelente, cara, quem não conhece esse álbum aqui, ouça porque é muito bom, Queensryche, Empire, e os caras vieram com um repertório um pouco diferente do Megadeth, né, mas a banda foi bem recebida e estava bem aguardada também, apesar de não ser uma banda tão popular assim, né, cara. E aí, na sequência do Queensryche, Judas Priest promovendo o álbum Painkiller. Judas Priest também, primeira vez pisando em terras brasileiras, e fizeram aquele show sensacional, e aí tem uma curiosidade no show do Judas, que o Guns N' Roses, quer dizer, o Axl Rose, proibiu que o Judas Priest utilizasse pirotecnia, e que o Rob Halford entrasse com a famosa Harley Davidson. O Axl Rose não queria isso aí, porque ele não queria que sofuscasse o show do Guns N' Roses. Outra exigência que o Axl Rose fez, foi que o Poison não participasse do festival. A segunda exigência foi atendida, a do Judas não foi. O melhor. Do Maracanã Stadium, em... Onde estamos, Rob? Estamos em Rio. E na sequência a gente teve o Guns N' Roses, que estava fazendo a segunda apresentação no festival, a segunda apresentação no Brasil, e na minha opinião eles vieram com um show tão bom quanto a primeira noite, na minha opinião o show que eles fizeram na primeira noite ainda foi melhor, embora eles tenham incluído mais uma música, que foi a Night's Train, né? Incluíram na segunda noite. E o Guns N' Roses que naquela época, cara, estava assim no auge da popularidade, e um show com muita intensidade. E aí pra galera que reclamou daquele outro vídeo que eu fiz lá dos bastidores do Guns N' Roses no Rock in Rio, vou botar aí pra vocês o Pedro Bial e o bumbum do Axl Rose. O 60 ainda funciona, cabelos longos, braços tatuados e o erotismo. Prestar atenção no bumbum do Axl Rose. Patricio! 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 Realmoulousami! Patricio! 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 Eu não acho que eu vou passar por causa daquele momento! Bom, galera, mais uma curiosidade do Guns N' Roses é que a banda fez dois shows e recebeu um milhão de dólares pelos dois shows aí no Festival Rock in Rio 2. E pra quem não assistiu, cara, vou deixar aí no card pra vocês, pra vocês assistirem o vídeo do Guns N' Roses e os bastidores do Rock in Rio 2. Muitas curiosidades aí em volta do Guns N' Roses aí pelo Rio de Janeiro. Galera, queria só esclarecer uma coisa, que lá no vídeo do Guns N' Roses, os bastidores do Rock in Rio 2, eu falei que eu não sabia que o Matt Sorum estaria na bateria do Guns N' Roses. Eu e os meus amigos, a gente achava que era o Steven Nadler, só que o cara já tinha sido defenestrado da banda. E eu e meus amigos, a gente não sabia. Aí teve muita gente que me contestou, falando que já tinha saído na BIS, que já tinha dado na MTV, que não sei o quê. Cara, naquela época eu tinha 13 anos, eu mal tinha dinheiro pra comprar Super Aventuras Marvel, cara, que eu gostava de ler. Porra, é quanto mais ter dinheiro pra comprar BIS. Então eu não sabia, cara, não sabia. Eu via muito MTV, mas eu não tinha essa informação. A informação foi dada? Pode ter sido dada, mas era diferente de hoje. Hoje a gente tem internet aí, é tudo rápido. Naquela época as coisas não eram assim. E eu não tinha dinheiro pra comprar BIS, cara. Então eu não sabia. Quando eu falei lá no vídeo, lá, que a gente não sabia, eu falei, a gente e eu, meus amigos, meus primos, nós não sabíamos. Então nós assistimos o show do Guns N' Roses, eu lembro que eu tava assistindo com meus primos. E cara, quando a gente viu o Matt Sorum, a gente ficou debatendo lá. Pô, mas esse cara aí não é o cara do clipe não, cara. A gente não sabia, a gente achava que era o Steven Nadler, depois apareceu escrito lá, Matt Sorum e tal. A gente nem sabia quem era Matt Sorum na época, porra, eu com 13 anos não sabia quem era. Então, só esse esclarecimento aí, cara. Tem algumas coisas que eu falo nos vídeos, que o pessoal vem contestar. Porra, eu lá tinha dinheiro pra comprar BIS, galera. O baterista atacou o bongo como pôde. Bom, galera, vocês podem ter certeza que o dia 23 de janeiro de 1991, ele marcou não só os fãs, mas marcou todas essas bandas também. Porque foi o primeiro show do Megadeth, do Prince Rush, do Judas no Brasil. O Guns N' Roses era o segundo show, mas era a primeira vez que a banda se apresentava. E você pode ter certeza que marcou todas essas bandas também pela grandiosidade do evento. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Estou criando umas playlists. E deem uma olhada aí, cara. Estou fazendo playlist do Guns N' Roses, Metallica, do Megadeth, dos 5 melhores discos. Então, deem uma olhada nessas playlists aí também pra vocês verem os vídeos que tem lá. Tem bastante coisa bacana, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. Tchau.